Alô? Vem? Cara, de erótica a noite na cara do ano. Vem? Aí, você tá aí? Alô? Vem? Vem? Semi! Escuta! O que que tá rolando? Eu achei coisa grande. É, nós também. Escuta isso. Não é um dragão. Aham. Vem? Ah, entendi. Oi. Eu devo dizer... Olá. Por quê? Por nada. Nada não. Você está bem? Eu? Eu tô... Tô ótimo. Você parece... Eu sei lá... Nervoso. Nervoso? Não. E nada. Eu... Ah, Carmelita.